Esse é o DJ Gordão do PC, o crack da putaria Ó, calma, cuidado com a minha peita Quando viram meu rujito é maluneta e o cabelo Azulzinho, bigode um vinil, de preto tá indo procurar as nega Deto do carro, atrás do bailão, duas blogueirinha famosinha do Bundau Atrás do bar, eles levem pelas detas do carro de cotão Cicapak, de bat, de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fez De bat, de uma vez Faz o que a louca da tua amiga só sai Que manada com a madrugada falou Larãozinha vem vim, vem comigo minha bundeta de espera Raca de pata, de pata, de pata, de pata Tu quer irmão, pera? Cicapak, de uma vez Porra, um pai De bat, de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fecha, fica de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fecha, fica, fica, puta Calma, cuidado com a minha peita, na bandoleira meu conjunto é maluco Um cabelo azulzinho, picotinho finil, de preto tá indo procurar as negas Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levem pelas dentro do carro de cotão Quando tocar, fica de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fecha, fica, 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 fica Faz o que a louca da tua amiga nunca fecha, fica, 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 fica Na madruga falou laraninha vem fuda comigo, minha budeta diz texera Fala com essas putas, com essas piranha, que é putaria